Esse é meu vinho Seu pai, delegado da mangueira O filho, peixinho Peixinho é, vocês sabem disso Ezio Sam E o samba, o samba que fala de delegado da mangueira Esse é meu vinho Arena do samba Ele se criou Chapéu de malandro e lenço na mão Vê meu velho sambando me dá emoção Delegado Na mangueira é o dele É o delega É o delegado O samba delegou Deixa o mestre sambar Delegado Na mangueira é o dele É o delega O samba delegou Deixa o mestre sambar Se ela ficasse com ele Não era só um dia Porque ele prendia Ele prendia Daí vem o nome delegado Delegado usado hoje em dia Que bom receber o aqui no dia de Carioca Ezio Sam Para quem prestou atenção na letra Ele fala do delegado Delegado da mangueira Delegado é e foi Será sempre seu pai, não é isso? É meu paizão Uma raiz, né? Minha raiz que eu tenho É tudo que eu sei Toda a visão que eu tenho Do samba Do que é o samba Eu aprendi com a minha família Com o meu pai Fundador da Estação Primeira de Mangueira Vendo ele lá Seu cada dia Se empenhando Para que a mangueira Se tornasse essa grande agremiação Que é hoje, né? É considerada a mãe de todas as escolas É uma honra muito grande Claro E para recebê-lo no nosso programa Também em Jane de Carioca Recebeu a mangueira Todas as escolas de sambas Estamos sempre abertos A qualquer estilo e gênero de cantor Ezio Sam Você traz toda essa história Essa raiz do samba de verdade, né? Um samba sem máscara Um samba sem mistura, né? Ezio, você começou pequeno Começou grandinho Começou sempre ouvindo seu pai Como é que foi? Bom, eu venho Pequenininho mesmo Eu venho no meu pai Se preparando para desfilar Meu pai era daquele sambista Que três meses antes do carnaval Ele já começava a fazer as corridinhas dele Pelo Maracanã Comprava sebo Muita gente não sabe Ele comprava o sebo da carne Passava na canela Passava nas pernas e corria Tinha toda uma preparação E ele ficava o ano todo Bolando o movimento O grande segredo do meu pai Esses 36 anos que ele desfilou Só com nota 10 É que ele passava todo o ano Bolando um movimento Ele sempre lançava um movimento novo Chegava o carnaval Ele sempre tinha uma coisa nova Para apresentar na avenida Foi isso que tornou ele O grande conhecido delegado da Mangueira Eu cresci vendo isso tudo Participando disso tudo E aprendi muito E assim, isso me deu uma experiência muito grande Em tudo que eu sei Você vem de um grupo muito conhecido, né? Ah, isso aí Os morenos Os morenos E agora, há algum tempo para cá Está na carreira solo, né? Justamente Muitas pessoas falam que é perigosa A carreira solo É arriscado Se não fosse assim Cláudia Leite Ivete Sangalo, né? Ficariam sempre no grupo E nunca se lançaram E outros mais, né? Belo e tal Tantos mais foram E se deram muito bem, né? E você esteve no exterior Como é que foi a sua passagem pelo exterior? É, eu Antes dos morenos Com esse negócio das escolas de samba A gente tem Acho que o grupo show, né? Que a gente chama da escola Que a gente faz as saídas Então eu comecei Eu Eu sempre tive a visão Que eu não tinha que ser mestre sala Porque se eu me tornasse mestre sala Ia ter uma cobrança muito grande Por causa do meu pai Esse grande nome que é e tal A pessoa ia ficar Ah, tirou nota 10 Porque é filho do delegado Bom, cortei a entrevista Para ele poder cantar mais Para um pouquinho Precisa cantar Inspiração? Inspiração Vamos lá Também é uma música Que tem o nome do papai E fala aí Nos grandes nomes do samba Sucesso para você Obrigado, Fernando Ele realmente é gente carioca Mangueira no pedaço Delegado da Mangueira, gente É qualquer coisa, não É muita coisa Gente carioca Agradece você A sua família musical Brasileira Que é importante Eu que agradeço, Fernando Obrigado A você, o seu programa Toda a produção Muito obrigado pela oportunidade Espero estar aqui outras vezes Junto contigo Muitas vezes Música maestro Samba É a inspiração de donga É escrita de cartola Bada em pau Eu na viola Eu tom jobim Alcione quando canta Delegado quando dança É o samba sim Samba Samba Tem enredo na escola É expressão popular Que o mundo inteiro Vem pra desfrutar Maravilhoso amor É momento de emoção Samba é paixão Samba é Inspiração do povo brasileiro Reconhecido no estrangeiro O samba O samba é Nossa raiz Nossa raiz Música, dança e cultura O samba traz divisas pro nosso país Samba faz o dia a dia ser bem mais feliz E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras no canal 14 da NET Um programa inédito E depois os subsequentes Também se você perdeu tudo isso Gente, pelo amor de Deus É só ir no YouTube, no Facebook Que você acha o nosso programa Gente carioca é o assunto do Rio de Janeiro Eu não posso andar na rua Quiseram rasgar a minha roupa Na Barata Ribeira outro dia E a Sida A Sida não pode sair mais na rua A Sida anda na van Trancada na noite Porque senão Quebram os vidros da van Quebram tudo Pois é, a nossa repórter da noite É a Sida Moraes Então semana que vem tem mais Mas antes Estamos chegando na Páscoa Na Páscoa mundial A Páscoa judaica A Páscoa católica Precisamos de paz E paz nada mais do que oportuno Que lembrar que o nosso presente Papa O nosso Francisco De Buenos Aires Da Argentina Mas é nosso também Porque ele é o Papa de todas as nações É o Papa de todas as religiões É o Papa Que pode conseguir a paz mundial Que ele seja humilde como ele é Que ele continue com essa Com essa esperteza que ele deve ter Que ele seja Um porta-voz Da paz mundial É o que a gente precisa Esse é o desejo De Gente Carioca Da produção, da direção De todos os nossos amigos E até semana que vem Inspiração do povo brasileiro Reconhecido no estrangeiro Reconhecido no estrangeiro O samba é nossa raiz Nossa raiz Música, dança e cultura O samba traz divisas pro nosso país Samba faz o dia a dia ser bem mais feliz Feliz Música, dança e cultura O samba traz divisas pro nosso país Samba faz o dia a dia ser bem mais feliz Mais feliz Música, dança e cultura O samba traz divisas Superviso Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Superviso Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Superviso Produtora Música, dança e cultura Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Música, qualidade profissional Música, qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Música, qualidade profissional